Sol, calor, pra isso é verão Chegando a noite, fogueira e violão Você pediu pra eu tocar Só com aquela moda, aí cê passa mal Lembra de um amor, que não foi tão legal Chorando, pede um abraço Cura o seu choro, com um beijo meu É que um beijo pode fazer a diferença Apaga o passado e arranca o ar Sou que a paixão deixou E a nua rocha que eu vou Se quer um beijo, apenas me dê um sorriso E nesse beijo vai querer ficar comigo E acreditar no amor Nesse arrocha e na levada gostosa Vem cantar comigo Humberto e Ronaldo Frio lá fora, aqui o cobertor Acendo a lareira que vai trazer calor Você pediu pra eu tocar Toca aí, vai Toca aquele arrocha, aí cê passa mal Lembrar do amor, que não foi tão legal Chorando, pede um abraço Cura o seu choro, com um beijo meu É que um beijo pode fazer a diferença Apaga o passado e arranca o laço Que a paixão deixou É numa rocha que eu vou Se quer um beijo, apenas me dê um sorriso Nesse beijo vai querer ficar comigo E acreditar no amor É que um beijo pode fazer a diferença Apaga o passado e arranca o laço Que a paixão deixou Chorando, pede um abraço Se quer um beijo, apenas me dê um sorriso Nesse beijo vai querer ficar comigo E acreditar no amor Música 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 Legenda Adriana Zanotto